E hoje, meus amores, eu tô aqui com a cara nua, que eu vou mostrar pra vocês como não derreter nesse calor, como não derreter a sua maquiagem, quais cosméticos vocês precisam usar no dia a dia aí que está fazendo muito calor pra vocês não derreterem. Então, se você gosta de ficar sabendo de cosméticos, maquiagem, perfumes importados e nacionais, o universo feminino, gente, já arrasta a tela aí pra cima, já se inscreve nesse canal, se inscrevendo nesse canal, você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu conto aqui pra vocês. E se você apertar o sininho de notificações que está do lado de se inscrever, o YouTube vai te avisar quando eu subir os meus vídeos aqui. E lá no Instagram, a galera já estava sabendo de tudo com antecedência, gente. Então, já me segue lá no Instagram, vou colocar meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, gente, eu tô com o rosto, tipo, nu mesmo, sem maquiagem, sem nada. E eu vou mostrar pra vocês quais é os cosméticos que, real, regulam aí a oleosidade, que aguentam esse calor do Saara que está fazendo. Eu não sei em que estado você mora, mas aqui em São Paulo está fazendo um calor de derreter. E o que que eu usei já hoje? Eu usei esse sabonete em pó aqui, que ele ajuda a regular a oleosidade da pele e vai segurar o máximo possível, gente, de oleosidade. Então, ele é incrível pra você usar nesses dias de calorzão que está fazendo aí. Ele chama Swinsai, eu consegui adquirir ele lá no Instagram da Skin Japan Shop. E antes de mais nada, eu vou usar o primer da L'Oreal, porque, gente, esse primer aqui, ele ajuda a regular a oleosidade da gente. Depois de ter lavado o meu rosto, né, com o sabonetinho da Swinsai, olha como já matifica, olha como já matifica a pele, gente. A pele fica bem, bem mate. E bem confortável, só com o primer. Depois do primer, eu vou passar um filtro solar que ajuda a regular a oleosidade e ajuda a contrair os poros. Além de tudo, ele tem uma cor que ajuda a uniformizar a pele também. Mas ele é uma cor bem levinha, então eu vou passar ele e depois eu vou passar meu corretivo. O Minasol, gente, esse aqui, ele é o Eye Control. É pra quem tem muita oleosidade mesmo. E nesses dias de calorzão que está fazendo aqui em São Paulo, eu tô usando horrores esse filtro solar aqui que regula a oleosidade. Eu aplico ele com a mão mesmo no meu dia a dia. Então, vocês vão ver como ele deixa a pele mate, gente. No dia a dia é incrível, tipo, bem prático de ser usado, porque, ó, você passa com a mão mesmo. Ou você, se você quiser, também pode passar com o pincel, não tem problema nenhum. Na correria, a gente acaba passando com a mão, né, gente? Por mais que a gente queira fazer aquela maquiagem mais elaborada, não rola. Na correria a gente passa com a mão mesmo. Olha só que minha pele já tá mate. E eu tô com algumas acnes, né? Tô com uma acne aqui, uma aqui. Então, eu vou passar o meu corretivo 24 horas da MAC, que ele é resistente à água também e ao suor. Então, eu vou passar só na região dos olhos. Não vai ser nem uma maquiagem mega, hiper elaborada. Maquiagem pra gente usar no calor aí, porque no calor, gente, a gente não aguenta nem fazer nada, né? A gente não aguenta nem se maquiar. Não sei vocês, mas no calor eu não aguento nem me maquiar, gente. Então, eu vou aplicar esse corretivo com essa esponjinha da Rica. Ela é baratinha, gente, essa esponjinha. E ela é muito boa. Então, esses produtos são todos os produtos que eu não derreto assim no calor, sabe? Mas pra dar um up mesmo, porque quem aguenta ficar se maquiando no calor, a gente derrete. Agora eu vou fazer um contorninho. Esse contorno aqui da MAC, ele segura muito no calor. Então, eu vou fazer um contorninho em pó mesmo, bem basiquinho. Aplica, gente, sempre depositando. Que se você aplica depositando, fixa. Qualquer produto vai fixar mais na sua pele. Vou fazer um contorninho no nariz bem basiquinho. Vou pegar esse pó iluminador aqui da MAC e da paleta mesmo e vou selar esse corretivo. Essa paleta tem tudo, gente. Tem esse pó iluminador, tem os pós bronzers, o contorno. Agora eu vou passar um blushzinho rosê da paletinha da Smashbox, pra dizer que eu tô curadinha, né? E passar um belo de uma máscara de cílios, né, gente? Que a máscara de cílios... Ajuda a gente a dizer que a gente, tipo, acordou assim. Essa daqui é da Maybelline. Essa aqui eu vou até pra piscina com ela, de tanto que ela fixa. Vale muito a pena vocês conhecerem essas marcas, que nos dias de calor, fixa horrores. Vou passar um batonzinho da Eudora. Todo mundo vai pensar que, tipo, eu acordei assim, né? E estou prontíssima pra encarar esse calorzão que tá fazendo aí. É uma maquiagem bem básica, gente. Bem pro calor mesmo, que a gente não aguenta fazer muita coisa no calor, né? Porque a gente acaba suando, transpirando muito, mas eu estava transpirando. Mas, meu, essa maquiagem, ela deixa a pele muito confortável, muito sequinha. Olha só, gente, como a pele fica sequinha e confortável. Eu super indico todos esses produtos pra vocês conhecerem. E muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Eu sempre vou estar passando aqui novidades pra vocês de maquiagem, cosmético e esse universo feminino maravilhoso. Já me segue lá no Instagram pra você ter o privilégio de ficar saindo tudo com antecedência. Então, fiquem ligadas e ligadinhos lá no meu story, hein? Um beijinho, meus amores, e até a próxima. Um beijinho, meus amores, e até a próxima. Um beijinho, meus amores. Um beijinho, meus amores. Um beijinho, meus amores.